E o Conselho Federal de Medicina regulamenta telemedicina no país. O atendimento deverá ser gravado, mas vejam bem, médicos brasileiros vão poder realizar consultas online, telecirurgias e telediagnósticos, entre outras formas de atendimento à distância. O texto estabelece a telemedicina como exercício da medicina, mediado por tecnologias para fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada em tempo real ou offline. Por meio de nota, o Conselho avaliou que as possibilidades que se abrem com a mudança normativa são substanciais, mas precisam ser utilizadas por médicos, pacientes e gestores, com obediência plena às recomendações. No âmbito da saúde pública, o órgão considera a inovação revolucionária, ao permitir a construção de linhas de cuidado remoto por meio de plataformas digitais. Para segurar o sigilo médico, o texto estabelece que todos os atendimentos deverão ser gravados e guardados, com envio de um relatório ao paciente. Outro ponto destacado é a concordância e autorização expressa do paciente ou representante legal, por meio de consentimento informado, livre e esclarecido, por escrito e assinado sobre a transmissão ou gravação de imagens e dados. A teleconsulta é definida pela norma como consulta médica remota, mediada por tecnologias com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. A primeira consulta deve ser presencial, mas, no caso de comunidades geograficamente remotas, como florestas e plataformas de petróleo, pode ser virtual, desde que o paciente seja acompanhado por um profissional de saúde. Nos atendimentos por longo tempo ou de doenças crônicas, é recomendada a realização de consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. No caso de prescrição médica à distância, a resolução fixa que o documento deverá conter identificação do médico, incluindo nome, número do registro e endereço, identificação e dados do paciente, além de data, hora e assinatura digital do médico. A norma ainda regulamenta telediagnóstico, teleinterconsulta, telecirurgia, teletriagem, teleorientação e teleconsultoria e telemonitoramento. Realmente um avanço bem significativo, não é, Guilherme? Eu acho legal. Agora, vamos ver se o médico não vai deixar a gente esperando, né? É o que faltava, né? Vamos ver aí... Se a consulta não atrasa uma hora, uma hora e meia, duas horas, né? É o agendamento. Eu espero que, se ele o fizer, pelo menos que põe um filminho para o paciente ver enquanto o espera. Vamos esperar. Mas é realmente uma evolução muito significativa. E era um caminho que todos... A gente sabia que ia ter que ser traçado. E agora, como está regulamentado pelo Conselho Regional e tudo mais, e o de Medicina, acreditamos que vá. Mas ainda vai passar um tempo, ainda para as pessoas poderem se acostumar, porque a figura do médico é imprescindível da tal da consulta, né? Mas é uma evolução, com certeza. Música Música Legenda Adriana Zanotto